Fala aí pessoal, já tenho aqui um dispositivo mau, assim como o vídeo do orelho já baixado, então vamos lá assistir ao vídeo. Região Nordestina do Brasil Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como você já viu pelo título do vídeo, pela primeira vez na praia de verdade aqui no Brasil. Das outras vezes só foi um trailer, então estou aqui em Aracaju, para quem não sabia, capital do estado de Sergipe, na região Nordestina do Brasil, estou na praia de Atalaia, vou mostrar aqui para vocês. Fica mais lotado aos finais de semana. E hoje é uma terça-feira, dia 14, vamos aproximar aí. Aí galera, pessoal escutando música, desse lado, outra gente com prancha aí, desse lado, outra gente com prancha aí. Aí em Brasil, parece que o Covid já terminou, aqui em Moçambique, tu não podes ir a praia de qualquer maneira, porque, epá, o Presidente, ele diz que as praias tinham que estar fechadas porque as pessoas não estão a ouvir. Bem, epá, fechou as praias para evitarem a aglomeração de pessoas e assim propagarem na máscara o Covid-19. Ali em Brasil parece que está tudo bem. E essa aqui é uma das praias mais famosas daqui, do Nordeste no geral, como está em Aracaju, Salvador, na Sergipe, também é bem famosa aqui em Sergipe. E até porque aí é a caixa postal, né, está aqui, o cartão postal, a Praça do Jardo. Fica logo, logo ali, ali de Mineiro. Eu achava que as praias do Brasil fossem de águas azuis, mas estou a ver ali que as águas são um bocadinho purvas, ou seja assim, diferentemente, por exemplo, das nossas, eu publiquei um vídeo anterior onde eu estava na Águia de Moçambique. Podem verificar ali para verem. Expresso totalmente azuis, diferentemente desta aqui que estou a ver. E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou a desconfiar que o arredo não sabe nadar, não pode confundir isso com o teto meu amigo, tu estás no Brasil, tens que nadar, tens que te mostrar, estando assim nessa posição em que ele está, eu costumeiro na província de Nessí, na cidade da Aveira, quando a sua está assim, muitos anos que estão fazendo necessidade aí. Obrigado! Tanto esforço, eu pensei que estou saindo do lugar, estava no mesmo lugar, poxa Aconteceu uma coisa aqui galera, esquecemos chinelos, sandálias, nem que vocês chamam Já tínhamos andado, nossa, muitos minutos, vejam tudo Graças a Deus, já chamamos Nem não sabia quem eu estava, já teria subido isto Fala aí galera, acabei aqui de nadar, surfei, nossa fiz um monte de coisas, nadei bastante Eu até tinha dito que não sabia nadar e ressaltava isso nos meus vídeos, mas hoje mostrei o contrário Nada Ah, eu adivinhei então, eu não tinha antes visto este vídeo em que ele disse que havia ressaltado que sempre nem, que não sabia nadar, op, adivinhei Mas tens que aprender, Aurelio, é muito importante Para a sua própria salvação e segurança Lá ficaram todos com inveja, admirados O pessoal, moço, me vende curso, moço, me ensina Mas, não vou mudar meu jeito humilde de ser, não gosto de mostrar muito minhas qualidades Prefiro deixar eles com emprego Mas isso que eu estou falando é porque nadei, narei mesmo Estou no próximo ano, puto Estou volto no próximo ano Estou indo praia de Atalaia Já estamos Galera, batismo aqui na praia de Atalaia Fora Brasil Estou indo praia de Atalaia E como eu já tinha dito pra vocês naquele vídeo Que eu mostrei como é que estava a decoração de Natal Aqui, vejam só Aqui se leva muito a sério mesmo Essa época de Natal Moçambique também Porém, aqui é muito mais Moçambique Já levam a sério Natal e tal Aqui é uma, sei lá, umas mil vezes mais Em todas as praças que você for a ver Tem essas decorações Tem aqui atrás, como você está a ver aí 2022 Depois mostro bem pra vocês Tem essa parte aí Aqui que é cartão postal Daquilo está aí a decoração Os jacos, tudo Yeah Não, Brasil Quanto às festas Vocês são zeres, pá E aí 2022 Onde eu fiz fotos O editor também vai colocar aqui Ou eu, não sei quem vai editar esse vídeo E aí tem aqui Tem mais aquela caixa de prenda Que está aí Tem o pessoal fazendo fotos também aqui E aqui em frente está a placa de Eu amo Aracaju Está aí Mas aqui está ao contrário Mas já dá pra ver mesmo assim Essa orla daqui é bem bonita Muito bonita Vejam como eu disse Tem aí o pessoal da polícia O cara da polícia aí também Polícia Bombeiro, né Caso de alguma coisa no mapa Tem um pessoal aqui E lá na frente também tem Porque É um Gostei dessa parte De ver os agentes, né Reguladores de trânsito Assim como os bombeiros Aí na praia Isto é muito importante Para a salvação dos utentes na via Sabe-se que Nessas épocas festivas Quando o pessoal se faz à praia Principalmente os banhistas Tendem a entrar por vezes Depois de consumir álcool Ou depois de comer algo muito Mas muito forte O que faz mal depois Que eles estiverem a tomar banho O que pode aumentar o risco De eles sofrerem uma asfixiação Enquanto estiver a nadar Então gostei muito Dessa parte de ver Os agentes reguladores de trânsito Assim como os bombeiros ali na praia Gostei muito Interessante É um litoral mesmo Grande Uma orla Enorme Então E ponta outra Que tem praias Tem muitas praias Tem Essa aqui que estávamos É praia Da Laia Aqui a placa de Aracaju Que eu disse pra vocês Está aqui Eu amo Aracaju Já fiz também fotos aqui Eu amo Aracaju E aqui a rua Vocês podem ver Bem bonito Bem bonito Tudo está sinalizado Em decoração de Natal Aqui Todas Árvores Tudo As luzes Ruas Tudo De tudo mesmo Bem bonito Aqui Bem bonito Depois de eu Passar vergonha Na praia Não sei nadar Mas já Já vou pra João Pessoal Não sei quando Vocês já estão a ver Esse vídeo Mas no dia Então estou a gravar Numa terça-feira Dia 14 No dia 15 Vai ter encontro Com os inscritos Às 5h30 Ou seja Às 17h30 No parque da Cementeira E se você Está a ver Esse vídeo Daqui de Aracaju Não deu tempo Mesmo assim Muito obrigado Numa próxima oportunidade Vamos nos reunir De novo E aqui Está aqui Bem bonito A decoração Daqui Dá pra Ter uma Noção mais real De como é que está Ok Este foi o vídeo De hoje O reato de hoje Reagindo então Ao arreio de Rosário Na praia Onde ele foi A primeira vez Para poder curtir Vimos ali Ele tentando Nadar E nadando No mesmo lugar E tudo mais Então foi muito bom Eu pelo menos gostei De ver o vídeo Não sei você Se gostou Comenta aí embaixo O que você achou De react E não se esqueça Então de deixar o like E dar aquela forcinha Para o reato de Rosário E também Para o Benjamin Raposo Para você Que é novo no canal Não se esqueça De se inscrever E partilhar Sempre Sempre mesmo O vídeo Para que mais pessoas Possam assistir o vídeo E até Ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau